De volta aqui no VDR e na parte de Talk Chave, atenção, se uma pessoa falsa já é um saco, imagina a notícia falsa. Nós jornalistas costumamos inventar moda e agora fuxico, boato, virou fake news. E para falar disso, está aqui o professor da Estácio Gilberto Macedo, com muita honra recebo aqui. Professor, muito obrigado. Peço perdão pelas atrocidades que o senhor, como comunicólogo, já viu nesse programa. Não, pelo amor de Deus. Mas você pode falar para os seus alunos que aqui é um anti-exemplo de comunicação jornalística. Não, de jeito nenhum, bem descontraído. Mas é mesmo? Fuxico virou fake news? Virou fake news. Bem, como tu colocaste, isso já é uma prática antiga da humanidade, muito, muito antiga. E que ganha uma proporção gigantesca hoje por causa das redes sociais. Você tem um lastro maior, você fala com muito mais pessoas hoje do que você falava antigamente. Então, antigamente, por uma fofoca, como tu colocaste, o fake news hoje, ele repercutir, pô, demorava bastante tempo, né? Eram grupos e tudo, parará. Mas para desmentir era mais difícil, né? Oi? Mas para desmentir também também era mais difícil, né? Mais difícil mentir? Desmentir a história espalhada, né? Ah, desmentir, sim, 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 sim. Sim, com certeza. Pô, teve até aquela parada lá do Mário Gomes, da cenoura e tal, que é o fake news, acho, mais clássico da década. Tem esse e tem o do Tony Ramos com AIDS, eu não sei se tu lembras desse também. Que todo mundo viu o Tony Ramos dizendo no Jô Soares que estava com AIDS. Tipo assim, todo mundo viu, não. Todo mundo disse que alguém viu, mas a pessoa não viu, entendeu? Mas ninguém pegou a fita. Exatamente, exatamente. Mas a história do Mário Gomes acabou com a carreira do cara. Foi, foi muito doido aqui. Foi terrível, porque era um galã e tal, tinha um diretor que queria alguma coisa com ele e tal. Exatamente, exatamente. E aí falou que ele estava com uma cenoura enfiada, né? Exatamente, numa parte que o sol não bate. E foi para o hospital. Para a galera tirar. E tinha um jornal também que era muito disso, que era o Notícias Populares. Sim. Que era do mesmo grupo da Folha de São Paulo. Sim, 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 sim. E também disseminava uma série de coisas fantasiosas que misturavam verdades e tal, que é uma característica bem comum. Na internet tem uns cases bem legais. Tem um case de um site que eu não sei se ainda existe hoje. chamado Cocada Boa, tá? Eu lembro dos links, mas eu acho que não existe mais. É, eu também acho que não existe mais. E... Vamos até pesquisar aqui. Dá uma olhada aí. Pode falar, professor. Pode falar. Tá, ok. E aí o que acontece? O cara fez uma entrevista totalmente falsa na época do desarmamento, né? Se ia votar contra, ia votar a favor. E eles colocaram um falso traficante falando que não, que era um absurdo armar a população e não sei o que e tal. Cara, isso foi para o debate como verdade. As pessoas acreditaram naquilo. E hoje você tem um sensacionalista que as pessoas colocam coisas do sensacionalista como se fossem reais. Não percebeu a ironia da história, né? Pois é, uma coisa muito, muito, muito maluca. A última agora, que eu acho assim, caramba, foi maluquice mesmo, da morte da Marielle Franco, né? Colocaram uma foto de uma mulher sentada no colo de um cara, né? E espalhou a notícia de que era ela, a Marielle, sentada no colo de um traficante. De um traficante famoso que eu não lembro agora qual que é, se é o VP, se é o INP. É do Massim, foi do Massim VP. O Massim VP mesmo, né? Não era nem o Massim VP e nem era a Marielle. Sendo que as pessoas divulgaram aquilo como verdade. E como tu falaste, tu falaste que na época era mais difícil desmentir. Eu não sei se hoje é mais fácil desmentir, sabe, Danilo? Eu não sei mesmo. Eu não tenho, assim, essa noção do quanto, depois da coisa feita, né? O quanto é possível desmentir aquilo, essa história. Eu realmente não sei. Eu não tenho um balizamento. Acho que nem tem isso ainda. Pô, essa notícia foi mentira. Em quanto tempo as pessoas souberem que isso era mentira? Entendeu? As pessoas continuam acreditando nessa foto, por exemplo. É, porque é a questão das verdades convenientes. É aquilo que o algoritmo faz você pegar na timeline aquilo que você concorda e aparece uma prova para, enfim, atestar o seu argumento. Exatamente. Aí o cara não está nem te encontrando com nada. Mas sabe outro fake news que eu lembrei? Aquele do Gugu com o pessoal do PCC. Lembra, não? Eu não lembro. O Gugu foi lá. Você lembra, Marcos, essa história? Olha, o Gugu, acho que foi em 2002, 2003, ele pegou um bocado de ator armado com o metralhador. Ele estava no pátio do SBT mesmo, prendido numa van. Aí os caras ameaçaram o padre Marcelo, o Datena e tal. E eram atores que estavam com armas, né? Que não estavam raspadas e tal. Acho que o fake news mais ridículo da televisão foi esse. O Ministério Público até tirou o programa dele na época do ar. Então foi um rolo muito louco. É um case. O Gugu, caso PCC, ele com o bom moço hoje, dando casa, foi uma parada, né? Botou um bocado de nego armado lá, ameaçando. Só para te dar ideia, agora mesmo, o que está acontecendo agora lá na Estácio? A gente fez... Olha que loucura. Como é que a gente vai reverter isso, né? A gente colocou uma promoção de 70% somente para alunos da escola pública. Só para a escola pública. Pô, estão dizendo que a gente está dando 70% para todo mundo. Olha que loucura isso. Mas como é que é o fake news? Aí é... Vai que cola, entendeu? É outro nome da parada. A gente já volta aqui no VDR. Guilbert Macedo falando aí, enfim, do contexto comunicacional atual.